Eu não vejo a hora de chegar em casa pra ver se o entregador trouxe as caixas Ele trouxe as caixas E isso é muito importante porque dentro de uma caixa dessa Contém dois ingressos pra assistir o circo digital no cinema Moça, eu vou lá na casa da Amandinha contar pra ela que finalmente chegaram os ingressos Toque, 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 toque Amandinha, Amandinha Oi Amandinha Oi Abre essa porta Eu tô aqui Que susto Olha, você me respeita, viu? Nossa, que susto, Amandinha Você sabe por que eu me assustei? Porque olha só Olha só o que eu tenho aqui na minha mão Não acredito É um ingresso do cinema novo Isso, pra gente assistir o circo digital E aí, quando você veio atrás de mim, eu logo me assustei Porque foi muito feio Ah, tá, entendi Eu vou fingir que eu não escutei, que você me chamou de feia Ai, mas é que horas o seu ingresso? Vai ser de madrugada, de noite Mas já tá de noite Não é possível Então estamos atrasados, Amandinha Precisamos correr Sim, estamos atrasados Ah, mas meu carrinho tá quebrado Não vou poder ir Não Vamos no meu, vamos no meu Vem aqui Vamos aqui pegar o meu carrinho E você vai junto comigo E vamos até o circo Bora Então tá bom Vamos, vamos Eu tô tão ansiosa Eu também Eu quero assistir o filme de terror Circo digital Aonde é o estacionamento É que você se lembra É aqui, é aqui Chegamos Nossa, tá lotado, Amandinha Na estreia do filme Sim Você tá com o seu ingresso aí, né? Estou Não perdi ele não Tá aqui comigo Nossa, tá lotado o cinema Olha lá É verdade Será que todos os aldeões já eram assistindo o filme da Pome E quem que é esse? Não são esses aqui que estão em cartaz? Olha, o Minions, o Digital Circo, o Toy Story e o Mario Bros É isso aí E hoje nós vamos assistir Circus Digital, Digital Circus Nossa, que legal Eu não vi a hora de assistir esse filme Eu também Mas eu acho que pra combinar melhor a gente precisa pegar uma pipoca e um refrigerante Pode deixar comigo, Amandinha Eu vou pegar a pipoca e o refrigerante E olha só Aqui parece que é a entrada da sala de cinema Antes da gente entrar Eu queria que o pessoal agora deixasse o gostei aqui nesse vídeo E se inscrevesse no canal Se ainda não fosse um inscrito É muito importante Porque eu tenho um sonho de tirar 2 milhões de inscritos Nossa, é verdade Mas agora precisamos ir rápido Porque senão o filme já vai começar Tem que pegar a pipoca, a pipoca Aqui, ó Ah, é verdade, a pipoca Pronto Pega aí Já já eles vão entregar aqui pra gente Você quer sentar aí? Então tá bom O cinema é gigante Ele é muito gigante Eu vou sentar lá na frente Ah, então tá bom Eu vou sentar lá na frente junto com você Ah, mas não chega muito perto não, Amandinha Ai, eu vou chegar pertinho Eu vou, eu vou, eu vou sentar aqui, ó Aonde? Aqui Eu vou sentar aqui Não, não Então eu vou sentar aqui na frente Eu vou sentar aqui na frente Não Então eu vou sentar aqui do lado Eu também vou sentar do lado Ah Tá bom, tá bom, Amandinha Eu já entendi Você vai sentar do meu lado Isso vai começar Meu Deus Meu Deus Vai começar Vai começar sim Você que faz a abertura É É, eu que faço a abertura Ah tá Vai começar Vai começar Bem-vindos A um incrível circo digital Meu nome é Kane Uau Que filmaço, Amandinha Você que é uma pipoca? Eu achei horrível Não, não quero pipoca Que filme chato Nossa Ué, por quê? O que você não gostou? Nada a ver isso Onde já se viu Vamos embora, Rafael Nada a ver Como que uma menina Põe um fone E vai parar dentro de um mundo De circo doido Nossa Mas é É o circo digital É porque ele é digital É tipo um jogo, entendeu? Tá Mas eu não acho que seja possível Alguém colocar um fone E ser tele Ah, se bem que eu já fui teleportada Para vários lugares Não, não Eu gostei Esse filme aqui É o melhor filme De todos os tempos É até melhor do que o Minions Ah, eu acho bom Que a gente vir aqui no cinema Na sexta-feira que vem Para a gente poder assistir Um filme novo E aí a gente assiste um filme De terror, Amandinha Olha, você para com essa De ficar assistindo Um filme de terror Viu? Eu tô com fome Eu também tô Eu tenho aqui batata frita Você quer? Não Não quero mais batata frita Eu tô cansada De comer batata frita Eu não aguento mais Eu queria comer Um negocinho diferente Sei lá Realmente, Amandinha Você não gostou do filme? Ah, depois que você falou aquilo Eu acho até que foi legalzinho Viu? Não, ele foi legal Ele foi o legal Quando terminou Não foi? Foi, foi Ah, eu tô cansada Amanhã eu tenho uma prova Para fazer da escola Tem pizza aqui Na sua casa Olha, lá vai você Não é para comer tudo Viu? É só um pedacinho Eu vou comer um pedacinho Então, Amandinha Tá, então come aí Acabei de me lembrar De uma coisa Eu preciso te mostrar Um jogo novo Lá no computador Que jogo que você comprou? Eu comprei um jogo de zumbi Um jogo de zumbi? Como assim um jogo de zumbi? É que você pega a arminha E pô, 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 pô Você vai adorar Vem cá, vem comigo Vem cá Olha só Tá, vamos ver se esse jogo É bom mesmo Ou será que ele vai ser Igual ao filme? Não, ele é bom Ele é bom Vem cá Ele custou sabe o quanto? Sabe o quanto? Sabe o quanto? Quanto? Quinhentas esmeraldas Nossa, você pagou Quinhentas esmeraldas Num jogo de zumbi? Paguei Olha só Mas só funciona Se colocar o fone Ah, eu vou colocar o fone Cadê o fone? Espera aí Será que é uma boa ideia Colocar o fone Depois do filme? Por quê? Você acha que você vai ficar assustada? Não, porque vai que acontece Da gente ser teleportado Pro mundo da pô, mini Igual ela Ih, então não é melhor Colocar o fone não É, pode Ah, mas Ah, vai Isso é doideira Não vai dar nada não Eu coloco o fone Pode colocar Coloco você Que barulho é isso? Hã? Rafael Ai, 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 ai Amandinha? Não Eu tô escutando barulho Amandinha? Para, para Eu tô aqui Para de fingir que eu Amandinha, cadê você? Para, Rafael Eu tô com medo Olha esse barulho Amandinha, cadê você, Amandinha? Para Rafael? Rafael, você... Amandinha? Para de ficar me assustando Eu quero a minha mãe Amandinha, você... Cadê você? Eu tô te ouvindo Mas tá muito baixo Eu tô com medo Eu sabia Isso é coisa do filme Ai, essa não Cadê você, Amandinha? Rafael! Ai, meu Deus do céu Cadê ele? Amandinha sumiu Ah, ele tá ali em cima Olha só Você para de ficar me assustando Oi Nossa, você sumiu por um minuto Que estranho É, pois é Olha Olha esse barulho Olha esse barulho Nossa, tá um barulho Muito alto mesmo O que será que é? Olha, eu tô achando Que a gente ficou igual A pô, Amandinha Fecha essa porta Ai, ai, ai Essa não Tá muito alto Eles vão atacar, Rafael Eles vão atacar a gente O circo digital Sai daí Rafael Ai, quer saber? Eu vou proteger a minha casa Sozinha mesmo O Rafael vai ficar de graça Eu vou deixar ele lá Do lado de fora Tomara que ele seja atacado Pelo circo digital Cadê minha armadura? Minha armadura Aqui, pronto Coloca Eu vou ficar bem protegida Eu não vou deixar Aquele bando de palhaço esquisito Invadir a minha casa Não Para com isso Se eu fosse você Eu também me protegia Cadê a armadura? Eu quero usar a armadura também Coloca aí Vai A gente tem que usar Tudo que a gente pode Ai, meu Deus do céu Aqui, coloca Pega tudo Tá Rafael A gente precisa Oi Proteger a minha casa Vamos rápido então Colocar o máximo de proteção possível na casa Eu vou colocar aqui Cadê? Eu pedi o meu capacete Ah, enfim Deixa pra lá Você pediu o seu capacete É, eu pedi o meu capacete A gente precisa colocar, ó Essas barreiras nas janelas Nas janelas e nas portas Pra que ninguém entre aqui Sim Você lembra no filme Que eles colocaram um monte de barreira de proteção nas portas? Eu lembro Tinha muitas barreiras Amandia muitas mesmo Que era pra ninguém conseguir entrar Sim Eu tô ficando com medo Porque Será que eles vão atacar só a minha casa? Não Eles vão atacar só a sua casa e a minha casa Ah, mas Que seja Antes a minha protegida do que a sua Sua até feia Não precisa proteger Não, não Preciso proteger a minha também Ai, Rafael Mas eu não tenho tantas barreiras assim É E não vai dar tanto tempo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou ficar aqui na sua casa E a gente protege junto Tá bom então Então vamos terminar de colocar todas essas barreiras e proteções Tá dando certo Tá dando certo Tá quase tá ficando segura Tá Ninguém vai entrar aqui, Rafael Eu não vou deixar aquele bando de maluco pegar eu não Eu também não Ninguém vai entrar aqui É, eu vou colocar aqui câmera de segurança Cadê, cadê, cadê Tá Eu tô colocando os lasers Deixa eu tirar aqui Pronto Isso, coloca os lasers É importante Tô colocando Pronto, tá Eu coloquei duas câmeras aqui na frente Ai, meu Deus Tranca Agora a gente precisa colocar mais uma armadilha Ai, meu Deus Qual a gente coloca? Qual armadilha pode ser? Pode ser sentinelas Isso Então coloca sentinelas Vai ser legal Opa, espera aí A minha casa tá escura O quê? A minha casa tá escura Ah, e essa não Por que ela tá escura? Será que eles estão tirando energia da minha casa? Espera aí, Amandinha Eu tô colocando as proteções Falta pouco Ah, não vai dar tempo Esse lado vai ficar sem lasers Tá bom Então a gente coloca a sentinela lá Não tem problema Coloca então Vamos lá Onde que ela tá? Tá lá em cima Nossa, tá funcionando as sentinelas, Amandinha Olha Tem alguma coisa me atacando É a sentinela Ah, não acredito Nossa Eu vou ser derrotada Olha como é muito forte essa sentinela, Amandinha E por que tem um monte de monstros ali? Os amigos do circo digital já estão vindo pra nos atacar e nos derrotar Eu te falei que eles iam vir Nossa, a gente precisa se proteger Rápido Vamos finalizar as sentinelas aqui em volta da casa Pra ficar 100% segura Aqui embaixo, Amandinha, tá muito protegido E aí em cima? Aqui não Porque a gente não colocou barra de proteção no andar de cima Então vamos ter que defender o andar de baixo e torcer pra que eles não sobem até aí É verdade Só que eu tô com medo, sabe por quê? O que aconteceu? Porque tem o último andar lá em cima Em cima do meu quarto e lá ainda tá sendo construído o terreno Ô, Amandinha, quem é aquele ali de camisa listrada? Aonde? Ah, eu acho que é o seu vizinho, olha lá Camisa listrada? É ali, ó Não tá vendo nada Eu acho que isso é coisa da nossa cabeça, sabe? Vamos tirar esses proteções Não foi nada a ver Ai, socorro O que é isso? Olha isso Nossa Corre Elas são muito fortes Corre, Amandinha, corre É a bormine Do circuito digital Corre, corre Aqui, pronto Corre Eles estão vindo Olha isso Olha, eles não conseguem passar embaixo da árvore Yes, vamos aí, isso é o nosso favor Toma essa Nossa, eu perdi muita vida já Eles são muito fortes Muito Nossa Olha esse buraco Que isso? Eles explodiram Os outros monstros estão nos atacando Eles são muito fortes Amandinha, vai atacando eles Eu estou me defendendo aqui Não, eles me derrotaram Essa não, Amandinha A sua casa já foi quase destruída Não, para eu te atirar Na minha casa Por quê? Não Vai brigar Eu que destruí Foram eles Você está jogando laser na minha casa Nossa É agora que eu vi Onde você está, Amandinha? Eu vou te ajudar As sentinelas estão me atacando, Rafael As sentinelas não funcionaram contra eles Elas estão funcionando contra mim Isso sim Não De novo não Eles estão atrás de mim Corre, corre Eu estou bem atrás de você, Amandinha Eu vou te ajudar Vai Fogo É agora Que nós vamos derrotar todos eles Sim Sejam derrotados Agora é boa, menina Conseguimos Ai, ai Minha casa Nossa Ela ficou quase toda destruída Mas não se preocupa, Amandinha Eu vou te ajudar a reconstruir ela O que importa é que nós conseguimos sobreviver ao ataque do circo digital do Minecraft